Porque eu acho que é difícil, não tem muito, pelo menos eu não sei, formação para professor. Eu não existe, nem para a universidade, e em todas, na universidade inteira. Eu participei de uma formação, depois que eu entrei na Unicamp, e um professor da faculdade de educação, brilhante, o Antônio Sérgio Neite, ele falava assim, olha, ninguém aqui teve algo para ser professor. O professor tinha gente de matemática, ninguém, como é que vocês chegaram aqui? A gente fez um bom curso, tá, mas e aí? Quem ensinou? Não, a gente, os colegas falaram, ah, eu tenho um professor que me deu uma aula que eu gostei lá atrás, e eu procuro, não tem essa formação. É, não tem. Então eu achei que foi muito bom, assim, e eu dei aula no guri, e era essa dificuldade. O aluno não tinha violino, às vezes o aluno não tinha nem mãe. Como que a gente ia fazer o pai e a mãe? Às vezes ele morava numa casa lá de abrigo. Sim. Então, sim, mas eu acho que era muito bom essa parte da técnica, né? Que ninguém fala... Porque o pessoal olha o Suzuki e pensa que é um livro de músicas. Não, não, aquilo é só... Mas hoje em dia eu tenho a impressão que está mudando. Por exemplo, lá o José Marcos Galvão, ele faz formação de professores, a Shinobo faz um trabalho maravilhoso, eu vejo você em festival fazendo, tem a Renata Jaffé, tem o pessoal formando... O pessoal começa a prestar atenção que tem isso, né? Sim, isso está aí. Tem que ver como é que faz.